Até dois minutos e meios... E meios... Dois minutos e meio tá de boa. Traz o seu vídeo pra gente que a gente exibe aqui, tá bom? Não sai daí não que a gente vai tomar água e tem uma dica de profissão muito show de bola. Eu fui... perfeita. Não sai daí não! E estamos de volta! E é o nosso último bloco, tá? Se você chegou agora no nosso horário alternativo, toda quinta-feira a partir das 23 horas. Fica esperando porque tem um horário de verão agora, né? Então é sempre após o programa Roda Viva. Roda Viva. E daí a gente já exibe o nosso horário alternativo também. E no sábado, todo sábado, às 16h30, se você perdeu o inédito, o alternativo, corre lá no nosso site, tvcultura.am.gov.br. Tá certo? Tá certo, olha aí, ó. tvcultura.am.gov.br. Antes de eu chamar a nossa profissão de hoje, eu fui muito ridícula no bloco anterior, né? Que eu falei que eu fui perfeita. Como que eu fui perfeita? É um replay de uma profissão que nós abordamos no início dessa temporada. Mas antes da gente conferir, obrigada, Elisângela. Você tá correndo pro aeroporto, né? Boa viagem. Tchau. Até a próxima. Fala aí rapidinho. Obrigada também. Eu que agradeço. Eu já dei a dica aí. Então vamos cuidar dos nossos pais e os pais vão cuidar dos nossos filhos, né? Que são o bem mais precioso da nossa vida. Um beijo. Obrigada. Então! Diretor! Role o VT! Galera do Fala aí, o Trampo Legal chegou o seu momento. Quem será que nós vamos entrevistar hoje? Fique esperto e vem comigo. Eu sou o capitão Palhares, chefe da divisão de veterinária do zoológico do SIGS. Estamos aqui falando para o programa Fala aí. A nossa intenção no dia de hoje é mostrar um pouquinho da atividade do médico veterinário dentro do zoológico do SIGS. Existe essa indumentária, né? O senhor pode explicar para a gente como se chama isso aqui? Isso aqui é um uniforme, é um uniforme de combate, essa parte superior do uniforme é a gandola. Na gandola nós temos algumas insígnias que diz respeito ao oposto, a minha arma, a minha qualificação, o sotache que é o meu nome, a bandeira do Brasil, o curso que eu tenho, que no caso é o curso de operação na selva, e o restante militar, a calça e o coutume. Este é um uniforme de combate. E eu aqui, do jeito que eu estou vestida, eu sou o quê ao seu lado? Você está vestida aparentemente como uma aspirante, vamos dizer assim, a oficial. E eu estou muito errada em estar andando à direita, da sua direita, não é? No deslocamento, a profissão militar, a vida militar em si, ela é composta de muitas obrigações, muitas formalidades, que isso é inerente à nossa profissão. Então, no deslocamento, a autoridade mais antiga, ela caminha à direita, e a mais moderna, à esquerda, entendeu? O senhor vem para cá, né? O senhor está apto a cuidar de qualquer animal? Dentro da medicina veterinária, a gente tem diversas especializações, são mais de 60 especializações. Dentro do Exército Brasileiro, a gente tem algumas especializações da medicina veterinária, como as sessões de cães de guerra, as sessões de cavalaria. E no caso aqui do CIGS, nós temos a peculiaridade de cuidar de animais silvestres. Então, eu já estou trabalhando com animais silvestres há quase 10 anos da minha carreira. E dentro do contexto da cidade de Manaus, da região norte, o zoológico do CIGS é referência no tratamento de animais silvestres. O senhor já foi mordido por algum bicho? Não, alguns arranhões, isso aí faz parte do contexto da profissão, quando você vai apanhar um animal para fazer um exame clínico, é possível você tomar um arranhão, etc. Mas isso aí são raridades, né? A gente toma todas as cuidados devidas para que não ocorrem essas circunstâncias. Chegará o dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais. E nesse dia, todo crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade. Capitão, eu gostaria que o senhor dissesse para o nosso público os prós e os contras da sua profissão dentro do exército, que é veterinário. Na verdade, eu vou acentuar, obviamente, os afavores da profissão, tanto da medicina veterinária como da parte militar do contexto da profissão. Então, trabalhar com animais silvestres nesta região amazônica, trabalhar com a manutenção da fauna, tratar os animais e ter sucesso em reprodução de espécies que estão ameaçadas de extinção e poder reintroduzir essas espécies no seu ambiente natural, é uma satisfação imensa, é um prazer muito grande no contexto da minha profissão. E você me perguntou sobre contras. E eu acho que, na verdade, quando você faz uma coisa com amor, quando você se dedica à profissão, tanto à profissão de medicina veterinária como à profissão militar, ou seja, à medicina veterinária inserida no contexto da profissão militar, é muito prazeroso. Então, você não exalta nenhum contra e, na verdade, passa desapercebido se porventura existir algum contra. Capitão, o seu trampo é legal? O trampo é legal. De forma geral, eu recomendo aos jovens que estão terminando o ensino médio pensarem na profissão de medicina veterinária. Vocês puderam ver no dia de hoje, vão visitar os aulas do SIGS, as atividades envolvidas pelo medicina veterinária dentro de uma das suas especialidades, que são várias. São mais de 60. Espero ter influenciado positivamente na escolha desses jovens formandos do ensino médio. E também pra galera que tá aí em dúvida no que ser quando crescer. Fala aí! Valeu! Que lindo, né, gente? Muito show! Veterinário, oficial do Exército, Capitão Palhares. Nós fizemos essa matéria, foi o nosso... Bem no início da temporada de 2012. Se Deus quiser, o trampo legal continua ano que vem, se ele permitir, né? Ah, Gi, antes da gente encerrar, vocês têm sábado que vem um show, não é? É, na verdade não é no sábado que vem, vai ser no dia 24 de novembro, lá no Felice, acho que daqui a dois sábados. É, sábado que vem. É, sábado que vem, é isso mesmo, é isso aí. Em horas! Então, a partir das 23 horas, são três especiais, eu tenho uma banda de abertura, tocando Evanescence, e aí a gente vai fazer o Nightwist e o Epica. Linda, adorei! Sejam sempre bem-vindos, tá? Um abraço aí pra todos os outros integrantes, que também fazem parte de outras bandas. Quero agradecer a presença da escola, muito mimo essa escola, Colégio Brasileiro Pedro Silvestre. Muito obrigada pela presença, quero agradecer Magistral, Refrigerantes da Amazônia. Não, minto não é mais esse slogan, meu Deus. É o Guaraná do Amazonas. Desculpa, às vezes eu não lembro. 3M Produções e Eventos também, muito obrigada pela parceria. Para de rir, Cidio. E o Lázaro, o Osboni, se cuida das minhas madeixas, rapidão. Nath, você tem um recadinho pra sua mãe, né? Ai, que linda. Pra minha mãe e pra minha tia, na verdade, obrigada por tudo, porque elas sempre apoiaram a minha carreira, entendeu? Claro que quando eu era mais nova, sempre havia o fight, né? Mas com o tempo, isso tudo foi ficando pra lá, entendeu? Hoje elas apoiam, enfim. Elas são tudo, são tudo, cara. Ai, ai, ainda temos só uma SMS. É a do Fabrício Monteiro. Ai, muito lindo o que ele falou. Vivi, meus pais são a razão do meu viver. Se não fosse com a ajuda deles, muitos dos meus sonhos eu não teria realizado. Ai, que lindo. Que lindo, um beijo, né? Temos o Fabrício aqui também, ó, que lindo. Êêêêê! Bom, gente, obrigada. Não esquece que daqui a pouquinho o DJ Nat Veiga estará onde? Caverna Rock, especial Peach, ó. Pois é, quem curte Peach se joga lá no Caverna. Roxa Verde, a galera do Roxa Verde, um beijo pra vocês. Marco Papo, Simone, todo mundo da Peach, um beijo pra vocês. Vamos encerrar porque o tempo tá exíguo, tá, gente? Muito obrigada. Obrigada pela sua audiência, pelo seu prestígio. Essa banda maravilhosa. Quero vocês de novo aqui, se Deus quiser, tá? Vamos com a Aixi Sendras. Auxa Verde, um beijo pra vocês. 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 Amém. 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 Amém.